Fala galera beleza, estou aqui para mais um vídeo e galera no vídeo de hoje eu vou fazer Call of Duty Mobile Que é um novo jogo que está todo mundo jogando Galera, eu vou aqui jogar com meu irmão É... vai começar aqui já o jogo Você botou no mapa aleatório? É Então a gente vai começar a jogar Deixa eu abaixar essa tela Essa é a minha câmera A câmera vai atrapalhar um pouco o jogo para mim e para vocês verem Mas não vai ser muito pior Eu diminuo o tamanho, mas dá para deixar até desse tamanho Mas aí eu diminui, vai ficar assim Aí selecionar então Agora a gente só espera começar o jogo Galera, como eu já disse, esse aqui vai ser meu estúdio É porque agora não dá para ver bastante porque eu estou gravando com o celular na mão Mas quando eu gravo com o mapa de pé Aí fica bom Ah, esse mapa aqui é bom hein Galera, um negócio que eu gostei do... 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 É porque ele... você consegue atirar ele com... ele tirar sozinho É bem mais fácil isso Espera que eu estou me recuperando Aí, eu recuperei a vida Aí, esse cara que estava aqui já está saindo Vamos em busca né, tem uns carinha ali ó Você vê, é só mirar neles, eles já pegam... já peguei a tira automático Deixa o jogo reconhecer essa mira e já pega e atira automático Um cara entrou ali, vamos tentar atrás dele O problema é que esse centro do mapa aqui que é o mais, mais... Um cara... A gente tem que esconder né Tá mirando ali no cara, pouca munição Vamos... recarregar... recarregando... Mano, é um segundo para recarregar literalmente Pouca munição de novo É, não é bom mirar só em um cara Vamos acabar essa munição logo para não ficar gastando muita munição Não é porque essa muita munição é ruim Ó, o cara já me matou É bom que recarrega toda a munição Mas também é ruim ao mesmo tempo né Eu não acho que... não Vai, vamos ver Noooo Não Eu não vou ficar mirando mal Não vai ficar mirando mal Eu não vou te derruchando essa minha Não Não vai ser derruchado Não, não vai ser derruchada Ele já quebrechando aqui mano o cara tava com medo de mim, ele começou a fugir, ai eu quero ativar um aviãozinho dele ué, eu não fiz nada, eu já morri, legal, ah o cara, o cara me matou pelo avião foi morto ai? ah, aqui também tem dancinha, que legal, que nem o fortnite e o free fire ai, você viu onde tem as dancinhas? ai tem, você viu onde tem as dancinhas? legal, não sei pra que esse jogo de luta tem dancinha, mas o povo gosta de dançar então né, deixa o povo dançar legal é a dancinha que tem no começo, é uma dancinha chamada, isso ai cara, tem um sentido eu vou fazer ela de novo aqui pra você ver não deu pra ver? ó, ó pra você ver eu gostei, é um jogo bem legal eu acho que esse aqui é o meu terceiro ou quarto jogo né então, então não tô bom ainda, mas eu tô matando várias pessoas igual na partida que eu joguei antes, eu morri 3 vezes e eu morri 3 vezes e matei 11 pessoas é bom teve uma partida que eu fui o ultimo a matar né mas, até agora eu não perdi nenhum jogo mas eu faço também no comecinho porque se eu jogo com cara ruim vamos ver tem muita gente e ninguém aqui, ali tem um cara, ali tem um cara matando a faquinha, matando a faquinha, matando a faquinha matando a faquinha, morreu já matei 3 de uma vez eu acho que eu tive assistência mas eu não tenho certeza mas que eu matei, matei eu tenho que recarregar recarreguei é difícil achar cara aqui só acha gente do seu time a gente tá jogando com a mais tá igual é, eles não iam deixar a gente jogar com a mais deixa? deixa 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 não pode isso não só vai sair da partida ah, por causa disso? não os vagabundo ficam saindo da partida aí eu nem sei eu nem sei eu nem sei da partida tá gravado isso aqui eu não posso do nada entender dessas coisinhas acho que não ah, eu usei aviãozinho agora vou usar o outro humm, mas aqui onde que eu vou me arremessar aqui? ali, eu vou me arremessando aqui Eu vou guardar esse aviãozinho, porque eu não sei onde eu posso arremessar ele, rapaz Então, por que? Eu tenho aviãozinho Matei um cara Vitória Galera, ganhamos, vamos ver quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro Câmera de morte final, foi você, né? Foi Eu tava do seu lado Mas foi quase, eu quase matei esse cara Mas foi por quase Eu matei o penúltimo, eu matei o penúltimo, eu acho Vamos ver aqui, quantos que eu matei, quantas vezes que eu morri Eu tenho morrido umas 4 vezes, ao menos Ó, eu fiquei em segundo Meu irmão ficou em primeiro Vou até tirar a foto aqui Aí Aí Tirar uma print aqui Agora, ó Subir de nível, nível 4 pro nível 5 Ó, agora a gente vem aqui e tira a câmera da... aí A gente vem aqui e vê quantos que eu matei, ó Eu É baixas Baixas é quanto eu matei? É Mas eu matei pouco hoje Agora, nessa partida, 7 e morri 3 Você matou 22 e morreu 7 Eu dei 5 acidências Eu dei 5 É, eu dei 5 acidências Mas galera Valeu Falou Galera, então Eu tinha É... Tava gravando, né? O Coffee Dutch E, mano Tinha hora que o som ficava ruim Porque eu botava o dedo na frente do microfone Como eu tô gravando um jogo no celular E o jogo tá pronto no celular E a câmera também tá no celular Então Às vezes eu vou Colocar o dedo na frente da câmera O dedo na frente do microfone Então Isso é ruim Eu vou tentar Gravar no computador Talvez seja melhor Eu gosto da imagem do meu celular e tal Mas fica ruim Então Era só isso que eu queria falar Agora o verdadeiro Valeu Falou Fui